Olá guris e gurias, tudo bem com vocês? Deu aqui novamente para a segunda parte do nosso tutorial sobre o Ouro Didit Um tutorial com todos os comandos, isso mesmo que você ouviu, todos os comandos Ah, quase todos Mas antes de mais nada já se inscreva no canal, deixe seu like Pois isso é muito importante, me incentivo a gravar mais vídeos legais como esse Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo nesse momento Eu sou alguém muito legal, pode me chamar para conversar que a gente bate papo E lembrando que todos os comandos estarão no link da descrição Então sem mais delongas, bora para o vídeo Ok, chegamos agora nos comandos de clipboard O que são comandos de clipboard? São comandos de Ctrl C, Ctrl V São comandos de copiar e colar Então bora lá Como é que a gente vai fazer isso? Está vendo essa aldeia toda aqui atrás de mim? Eu vou querer levá-la toda para algum outro lugar Então vou copiar aqui Até aqui, onde é que é a parte mais baixa Aqui ó, aqui é a parte mais baixa Aqui é mais baixa Vou dar um expand para pegar até o céu Expand 15 blocos para o alto Barra, barra, copy Vou copiar Agora eu quero colar em outro lugar Por exemplo, eu quero colocar lá onde é o nosso ponto de spawn Por exemplo Como eu tenho um minimap, a gente vai dar um teleport Spawn Ótimo, chegamos no spawn Aí vamos supor que eu queira colar em algum lugar Eu vou colar ela Ah, deixa eu me afastar um pouquinho Para não estragar a coisa toda Vou colar aqui ó, aquela grandinha Para colar é o barra, barra, paste Demora um pouquinho porque é uma área grande Aqui ó, colou Atrás de mim, colou Ficou meio bosta Ficou meio bosta Por quê? Porque eu não tomei cuidado com algo muito básico Deixa eu dar um undo para desfazer Deixa eu voltar lá na aldeia Pronto, voltei na aldeia Tem algo muito importante Que você tem que tomar um cuidado Por exemplo, selecionei tudo né Coisa que eu não fiz Que eu sou um tremendo idiota Que é aqui ó, ele está a aldeia, certo? Escolhe um ponto Um ponto que você sabe que não vai te atrapalhar muito Então, eu vou pegar a pontinha aqui ó Exatamente ajustar a posição 1 Vou pisar aqui ó Pisei aqui Agora eu dou o copy Barra, barra Copy Copiou Certo? Aqui onde eu pisei Agora eu estou olhando para o norte Não estou olhando para o norte Então é melhor eu fazer daqui ó Que ele cola no norte Opa Aqui ó Assim Desce Melhor Barra, barra Copy comigo olhando para o norte Vamos para a outra área Vamos para a outra área Spawn Voltei para o spawn Lembrando, eu estava olhando para o norte No momento em que eu copiei né Então teoricamente tem que olhar para o norte também Na hora de colar Eu vou colar Aqui ó Nessa área Uma área um pouquinho mais baixa Aqui ó Aqui é mais baixo Estou olhando para o norte Que nem estava lá Barra, barra Paste Aí viu? Agora ficou certinho Que eu estava pisando Na posição onde eu colei E olhando para o mesmo lado Que no caso era o norte Ó Tá aí Nossa aldeia Aqui Ah, mas ficou feio Ficou estranho Não sei o que Papati, patatá Bah Sério? Que ficou feio? Ficou estranho? Antes desfaz pô Barra, barra Undo Pera aí Barra, barra Pronto Voltou tudo a ser o que era Agora deixa eu pegar algo um pouquinho mais Um pouquinho menor Como vocês sabem São comandos de copiar e colar Então, por exemplo Além do copiar e colar Tem um comando muito legal Que é o Cortar Cut Recortou, tá vendo? Como eu estou pisando aqui Se eu der um barra, barra, peixe Como eu não mudei nada Pronto Colou no mesmo lugar Basicamente Recortar e colar faz isso Não tem que explicar, né? Outro comando que é legal Nesse É o seguinte Copy Pera aí Deixa eu pisar aqui na posição certinha Pisa na posição certa Dica óbvia Tô a dois blocos de distância Olho pra cima Barra, barra Copy Copiou Aí vamos supor que eu queira colar Aqui Mas eu quero colar Com ele virado pra algum lado Assim Porque se eu colar do jeito que tá aqui ó Barra, barra Paste Ele não vai colar Ele vai colar de cá ó Barra, barra Desfaz um Porque eu não quero esse post aqui Eu quero ele aqui ó Então barra, barra Aliás, perdão Ele vai colar aqui do mesmo jeito Só que eu quero ele virado Então barra, barra Rotate 90 Uau Rodou a cópia Bom, a gente dá um colar Tum Peste Cadê ele Aqui ó Viu? Rodou De novo Um do Paste Ele girou 90 graus E colou aqui Ok Vamos supor que eu quero polir de cabeça pra baixo Aí É o seguinte Barra, barra Flip Girou Barra, barra Paste Ó Ih, não deu certo não Não deu certo Não me perguntei porquê Mas basicamente o comando flip Era pra fazer ele girar de cabeça pra baixo Por que não deu certo? Não sei Não sei que é assim Agora vamos supor Que eu queira salvar Pra usar em algum outro momento Você vai usar esse comando aqui ó Schematic Schematic Aí tem os argumentos Delete Format List Load Save Eu vou salvar Save Post Post Salvou o post É pra poder ver quais eu tenho Barra, barra Schematic List Eu tenho duas coisas salvas Uma é a casa E a outra foi o post Que eu salvei agora Bom A casa O post não tem necessidade de eu abrir Vocês já viram o post Vamos supor que eu queira abrir Essa casa É barra, barra Schematic Schematic Load Load tem mais alguns argumentos Sai no formato File Formate O formato tem só um Que é o mc edit É o único formato que você vai usar agora E a casa É que meu case Ou seja Se for maiúsculo ou minúsculo Tem que colocar Load case Pronto Agora se eu der um Barra, barra Paste Vai colar uma casa Colou a casa aqui Porque eu tava no alto Quando eu copiei Tá vendo aquele negócio Que eu te falei Do cuidado Na hora de copiar Tem que ter um cuidado Deixa eu colar aqui de novo Paste Aí viu A casa que eu copiei Foi colada Caso você queira Se livrar desse negócio Você pode fazer o seguinte Barra, barra Schematic Delete Delete, né Casa Pronto Se foi Agora se eu der um Schematic list Aqui agora Agora, agora, agora Viu? Sobrou só o post A casa Se foi Ok A gente vai passar agora Para os comandos De geração De itens Por exemplo Geração de estruturas Vamos chegar aqui Pronto Estamos aqui na minha área Que eu não quero destruir Vou um pouquinho mais para lá Porque eu não quero mexer nessa área não Vou vir para cá Até Aqui Aqui assim eu posso brincar Tá, vamos supor Que eu quero gerar um cilindro Um cilindro Oco O que a gente faz? A gente dá um barra, barra H Cycle Seal, né No caso Aí o bloco Por exemplo O bloco de pedra O bloco 1 E o tamanho O tamanho Eu vou querer Sei lá 20 Grande pra caramba Ó Tá vendo? Ele gerou um Um círculo O círculo É o cilindro Legal, né? Isso em volta do campo Onde você está pisando Bacana, né? Bacana Beleza Isso faz 1, 2 Tem como definir a altura também 20 10 Aí Definiu com a altura de 10 Tá vendo? Ó Que legal Isso faz 1, 2 Vamos supor Que eu queira fazer a mesma coisa Só que Que Maciço É só tirar o H Tiro o H Demora um pouquinho Que são 3 mil blocos Ó Gerou Acho que pra baixo É mais fácil descer Ó Ele gerou o mesmo cilindro Só que dessa vez Ele é maciço Pra que alguém faria um cilindro maciço? Não sei Talvez tenha utilidade, né? Talvez Talvez Vamos supor que eu queira gerar uma esfera Você pode fazer isso também, ó Uma esfera Uma esfera do dragão Barra, barra, esfere De um bloco qualquer Um É Tamanho 20, por exemplo O ruim desse comando que ele gera Com você dentro Ó Você tá dentro da esfera Aí, ó Gerou Uma baita esfera Maciça O comando Pra gerar uma esfera oca É semelhante aos outros Mas vamos tentar fazer a esfera De um item mais bacana Que é Glowstone Glowstone é 89 Olha só Barra, barra H Esfere 89 20 4584 blocos Pra gerar a esfera Demona um pouquinho Pronto Girou a esfera Ó Girou a esfera oca Não tem nada dentro Aí se você sair aqui fora Aí de longe parece uma esfera do dragão Desfaz Undo Apaga a esfera Demona um pouquinho Que são 4000 E lá vai porrada de blocos Vou até pisar aqui em cima Pra esperar Ó Saiu a esfera Agora vou fazer uma pirâmide Basicamente os comandos aqui Agora se repetem Pra fazer uma maciça É só o comando pirâmide Ou uma oca O comando com H no início Então Olha Barra, barra H Pirâmide Vamos no bloco de glowstone de novo Bloco 89 Tamanho Opa Bloco 89 Tamanho 10 Vai ficar pequenininha pra ser rápido Ó Pronto Acima da minha cabeça Fez Uma pirâmide Ah moleque Olha que bacana Se você fizer a mesma coisa Com Sem o H Ele vai fazer uma pirâmide maciça Ó Fez uma pirâmide maciça Acima da sua cabeça Doido né Vamos fazer Ok Agora tem um comando aqui Que eu simplesmente Acho ele Um dos mais Legais De todos Que é esse aqui ó Eu vou selecionar Daqui Até Ah tá bom Até aqui mesmo Exatamente isso Adivinhou Que é o barra Pumpkins Size Sei lá 10 Não mudou Size 100 Ó Mudou 7 Size 1000 10.000 Agora vai Travar Travada 24 O que esse comando faz Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês O que ele fez Aqui não 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 dá pra ver Mas ele criou uma floresta De Ele criou uma floresta de abóboras Cara Vamos falar aqui Uma área menor Pumpkins 1000 Ó Criou 3 Onde? Não sei cara Não sei onde ele criou 3 10 Ah aqui ó Agora Mais pertinho Ó 4 10 Aí tá vendo Criou uma floresta de abóboras Esse comando é muito bacana cara Muito bacana Esse é muito útil Eu gosto desse Tem mais uma porrada de comandos pra mostrar Mas o último que eu vou mostrar é esse aqui ó Snow Ele cria Uma floresta de neve em volta de você Tem como definir um raio Por exemplo Sei lá 1000 Vai demorar um pouquinho Ó Vou até subir pra ver Tá até travou o servidor Barra barra Snow É 10 Ó Virou a neve até ali em cima Defini um pouquinho maior Snow 100 Hahaha Moleque Olha lá Tudo Tudo ficou de neve É claro que nesse bioma aqui Essa neve vai derreter Mas Mas Que ficou legal Ficou Olha só aqui ó Doido cara Doido Deixa eu ir aqui mais pro meio Deixa eu colocar aqui ó De novo Snow 100 Tudo cara Tudo 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 Neve Wow Caramba Tá muito bonito Véi Ó nosso celeiro ali ó Muito legal Deixa eu ver se o gelo aqui congelou Ó congelou a piscina Ah tá derretendo já Congelou até a piscina cara Cara é o seguinte O boro de a gente tem muito mais Mas muito mais itens que isso Por exemplo tem um Muito mais comandos na verdade Tem o green Que serve pra voltar tudo isso aqui pra grama Mas vou dar uma área menor 50 Então é Não deu certo Mas galera Esse foi o nosso tutorial Sobre o world edit Tem mais os itens Tem Tem mais os comandos Mas como eu disse Estão todos na descrição desse vídeo Se eu mostrar tudo Vocês vão assistir né E também porque o vídeo já tá muito 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 longo Bom Se você não é inscrito no canal Se inscreva Clique no gostei Se tiver gostado do vídeo Obviamente Mas é impossível não gostar É isso que sou o Dinho Muito obrigado por me assistir Ah me sigam nas redes sociais Porque esse YouTube Filha da mãe Não notifica todo mundo Mas eu sempre publico No Facebook No Instagram No Twitter Em qualquer outra rede social Que tem colocado na descrição E no grupo do Discord Entre no grupo do Discord Pra fazer parte desse servidor Muito louco Muito bem Isso aí eu sou o Dinho Muito obrigado por quem assistiu Até o próximo vídeo Tchau Tchau